E aí, tudo bem? David aqui do Tiff of Design. Eu tô gravando esse vídeo pra dar uma dica muito útil pra você que tá iniciando agora na área. Muito útil pra você também que tá sem criatividade nenhuma, tá travado no projeto, não sabe por onde começar, como fazer, enfim, tá lascado. Vou dar uma dica meio útil, simples, que você pode utilizar aí. Beleza? Vamos nessa. O que é criatividade, né? É, na verdade, a junção ali, a concatenação de todas as referências que você tem na mente, tudo que você viu, sentiu, provou, sei lá. E aí, esse background que você tem, esse algo que você tem aí na sua cabeça, vai formar uma série de coisas lá e, de repente, vai surgir aquele insight, aquele pontinho lá que você chama de ideia. E eu tenho um vídeo falando sobre isso daí melhor, tá? Tem lives, pode dar uma olhada depois aqui no canal. Mas o fato que o processo criativo, às vezes, é bem doloroso, pra nós designers, principalmente pra quem tá iniciando, pra quem tá começando. Só que, às vezes, fica difícil você criar alguma coisa que você não tem referência aí no seu background. Então, por exemplo, eu peço pra você criar um site, mas você não sabe o que é um site. Você nunca viu um site, nunca tem um layout de site na cabeça. Então, vai ser difícil você criar. Você vai ter que buscar referências em outros locais. Aí você vai criar uma coisa, realmente, totalmente nova. Mas vai ser mais difícil, mais doído. Você vai errar mais. Por isso que é importante ter referência no design. Por isso que uma parte do processo de criação é, justamente, se inspirar. É ver trabalhos, é ver coisas, pra poder ter referências, ter uma visão ali do que é aquilo, de outras pessoas que fizeram, enfim. Pra você poder melhorar, criar a sua própria versão. E aí, eu quero passar uma dica bem fácil e útil pra quem tá iniciando. E mesmo que você não esteja iniciando, necessariamente, na área de criatividade, assim, em áreas criativas. Mas tá migrando de área e tá com dificuldade de querer executar certas coisas, enfim. Uma dica útil é, simplesmente, copiar. Isso mesmo, copiar projetos de outras pessoas. Você fala assim, como assim copiar? Calma, peraí. Eu não tô falando pra você plagiar o conteúdo do cara todinho. Vender aquilo de forma comercial. Tentar colocar seu nome numa coisa que você não fez. Não tô falando isso. Calma, peraí. Sem dar migué. Para com essa porra aí, meu irmão! O que eu tô falando é de você copiar pra aprender, realmente, com quem já fez. Isso é bem comum, por exemplo, na parte de ilustração. Quem é ilustrador, ou desenhou alguma vez na vida, sabe disso. A gente pegava revistas e passava a caneta por cima, assim, o lápis por cima, na folha vegetal, sabe? Você coloca do lado, assim, e replica o desenho do outro lado na sua folha. Enfim, você copia, literalmente. E com isso, você vai melhorando o seu traço. Você vai entendendo sobre o desenho. Você vai melhorando. Você também faz isso quando você tá fazendo um tutorial na internet. Você tá seguindo o tutorial. Você tá copiando de alguém. Então, uma forma pra você melhorar o seu processo criativo e ter mais referências é justamente copiar o trabalho de outra pessoa. Então, o que você pode fazer? Pega o trabalho de outra pessoa e tenta recriar. Coloca lá no Photoshop, deixa a opacidade menor e vai trabalhando por cima. No caso de um site, por exemplo, se admira um site, pega o site, tira um print aí do navegador, coloca no Photoshop, no software que você estiver utilizando, sei lá, Adobe XD, Figma, vê as colunas que a pessoa utilizou ali pra organizar os elementos, vê, sei lá, o tamanho do header, sabe? E vai fazendo o seu, vai criando o seu. Isso serve tanto pra sites famosos, tipo, você pegar um site famoso e tentar recriar ou ver pelo menos como foi feito, né? Fazer tipo uma engenharia reversa ou até mesmo um site de pessoas que você admira, enfim, algum site que você admira. A mesma coisa serve pra marcas. A gente, quando tá estudando marca, por exemplo, na faculdade é muito comum ter que redesenhar determinadas marcas. Então, faz isso também, tem que redesenhar determinadas marcas. Vai entender ali o processo. Esse ato de copiar, esse ato de refazer, vai te ajudar na hora da criação. Porque você vai ter mais background justamente sobre aquela peça. E às vezes é uma coisa que falta no seu repertório. Às vezes você tá travado porque você não tem nenhuma referência sobre aquilo que você tá se propondo a fazer. Tem gente que fala que ficar copiando, só copiando, não vai ser legal porque você vai meio que virar um papagaio só repetindo coisas que outras pessoas falam. Vai ser influenciável e, enfim, não vai ter seu próprio estilo, etc. Eu discordo disso. Eu acho que só se você for muito preguiçoso pra isso acontecer. porque eu vou dar um exemplo simples, que é o GPS, o Waze. Se você dirige, você deve ter utilizado, ou se alguém na sua casa dirige, enfim. Você já deve ter visto o Waze no Uber, em algum lugar. O Waze, ele fala pra gente aonde que a gente vai, não é? Ele mostra o caminho certinho lá e você segue. Tá certo que às vezes ele manda umas quebradas, mas você que tem o controle, né? Você que tá vendo lá pra onde você tá seguindo. Eu utilizei o Waze, por exemplo, pra ir na casa da minha namorada, no começo. Eu utilizei a primeira vez, eu utilizei a segunda vez, eu utilizei a terceira vez. Na quarta, quinta vez, eu já sabia o caminho. Aí o que eu fiz, eu não utilizei mais. E não só isso, eu fui mudando o caminho. Às vezes eu via que um caminho poderia ser mais rápido, mais curto, eu arrisquei, fui pra uma outra rua. Então, eu não deixei o GPS ficar no comando, né? Ele me ajudou ali no começo pra eu ter segurança, pra que eu pudesse chegar no objetivo ali inicial. Com o passar do tempo, eu fui adquirindo experiência, fui conhecendo os caminhos e fui criando o meu próprio caminho. Hoje, por exemplo, eu vou por um caminho totalmente diferente pelo que o Waze me mandava no começo. Esse ato de copiar vai servir mais ou menos dessa maneira. Se você não for preguiçoso, se você não ficar dependente, colocando todas as suas fichas nessa questão. Você vai copiar pra aprender, você vai copiar pra ter um guia, você vai copiar pra ter um direcionamento, pra realmente ver como as coisas funcionam. Fazer essa engenharia reversa, por exemplo, que é muito comum em outras áreas. Com isso, você vai adquirindo confiança, vai melhorando sua técnica, e com o passar do tempo, espera-se que você siga o seu próprio caminho, assim como eu segui o meu no Waze. Então, que você arrisque, que você tente coisas novas, que melhore as coisas que as outras pessoas criaram, e assim vai evoluindo. É muito importante quando você vai criar alguma coisa, você tem uma referência anterior. Isso vai te ajudar demais no processo criativo. E copiar é uma coisa legal que você pode fazer. Eu sei que essa ideia, às vezes, pode bater de frente com aquela coisa, ah, do direito autoral, do design, etc. Ah, que o designer tem que ser criativo e toda hora propor soluções diferentes, que não sei o quê. E aí eu discordo disso. Por quê? Primeiro, porque você não vai utilizar de forma comercial, né? Como eu falei, a intenção é aprender. Então, você vai fazer essa engenharia reversa, vai copiar, tal, etc. Para aprender, tá? Começar a dar os seus primeiros passos. Se você for criar algo com fins comerciais, tem que ser diferente. E segundo, que ser criativo, propor soluções novas, não é somente propor algo revolucionário. Às vezes é melhorar alguma coisa que já existe. Às vezes é proporcionar uma utilização diferente, um acesso diferente de uma coisa, de um serviço que já existe. Então, não é porque você é designer que você vai ter que criar um unicórnio por dia, sabe? Cada vez com um chifre maior, com a cauda, o rabo maior, sei lá. Não é assim. Você pode melhorar coisas que já existem. Você pode criar, inovar, com coisas que já existem. Inovação não é só com coisas que não existem. Portanto, se eu tivesse que dar uma dica para você que está iniciando agora, está pegando no software agora, está estudando fundamento do design, está aprendendo, está ingressando na área, ou até mesmo está migrando de área, e é tudo muito novo para você, copia. Pega alguém de referência e acha o cara ferrado. Você fala, pô, esse cara é da hora. Copia algumas coisas dele ali, faz para você um trabalho experimental. Assim, você vai ter uma noção melhor e vai começar a dar os seus primeiros passos. Depois, você vai conseguir seguir a sua própria trajetória, ousando, utilizando o seu próprio estilo, sabendo ali o que você quer e o que você não quer na sua arte, no seu trabalho. E, novamente, lembrando que eu não estou falando aqui de plágio, de copiar, de vender, de nada disso. Inclusive, isso pode ser um assunto para outro vídeo. Tem um livro interessante, que todo mundo me diga, que é aquele copiar como um artista. Confesso que eu não li esse livro, mas muita gente fala bem, por isso eu vou indicar esse livro aqui. Espero também o ler, né? Porque todo mundo fala desse livro, eu vou ler também. Mas, pelo que eu li, a sinopse do livro, pelo que me falaram, que nele contém justamente um conteúdo parecido com o que eu falei agora. E também é aquela velha frase, ditado popular, né? Nem tudo se cria, nada se copia. Como que é? Vixe, esqueci. Nada se cria, tudo se copia. Só não copia os artigos do Tiff, não, viu? Então, o pessoal copiando os artigos do Tiff aí, não coloca nem a referência, viu? Se for copiar os artigos do Tiff, coloca o link lá para mim, viu, pai? Eu estou vendo, viu? Google me dá uns alerta aqui. Vou te denunciar, rapaz. Oh, vocês não sabem como copiar o artigo aqui, nosso. Caramba, deu várias coisas. Mas é o seguinte, né? Publicou na internet, você está sujeito a isso. E uma coisa que eu aprendi é, ninguém copia nada ruim. Ou pode até copiar alguma coisa ruim, mas deixa que aquela coisa dê dinheiro, né? Normalmente se copiam coisas boas. Então, se você está sendo copiado, é porque alguma coisa boa você fez. Mas, como eu falei, né? A intenção é aprendizado. Nada a ser questão de plágio e outros assuntos aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, porque isso ajudou demais o canal. Obrigado se você já for inscrito. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo de tudo sobre live, etc. E tudo mais. Segue a gente nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e o blog, com muito artigo, tiffofsign.com.br. Vou indo nessa. Copia aí, galuxo. Isso daí. Um forte abraço e até mais. Fui!